Seu melhor amigo sabe o amor que você tem por ele. Rações Mac, alimentos completos para cães e gatos. Nessa quinta-feira, 16 de abril, foi instalado os equipamentos da Academia ao Ar Livre para a realização de exercícios físicos na Praça Rui Barbosa. A academia foi instalada próxima ao palanque municipal, em um local bem iluminado e de fácil acesso. A academia é dotada de quatro equipamentos para as pessoas trabalharem os músculos do corpo. Os equipamentos podem ser usados por pessoas de várias idades, porém, sempre com o uso consciente dos equipamentos para não haver lesões no praticante e não danificar os equipamentos que são de uso da comunidade.